A E-Connect e a CIACA fazem parceria para o atendimento, a certificação digital dos comerciantes, empresários e pessoas físicas aqui em Cana do Escarajá. Vai funcionar aqui no prédio da CIACA esse atendimento para modernizar e avançar com o atendimento e a certificação dos seus funcionários, empresários e pessoas físicas. A Associação Comercial multiplica esses valores quando traz para dentro do nosso prédio, para nossas instalações, instituições que venham a beneficiar principalmente os comerciantes da nossa cidade. Hoje nós já temos aqui o ASEACA Black, que tem funcionado muito bom, temos aí a Jucepa, que já está dentro da Associação Comercial e agora é a E-Connect que chega para trazer valores imensuráveis para a sociedade de Cana do Escarajá. Hoje tudo que se assina precisa do fator jurídico, tanto físico como jurídico, para que você tenha uma certificação. E esse momento ele chega para beneficiar toda a corrente jurídica, a corrente contábil e as pessoas que precisam fazer a sua certificação digital física. Com isso nós vamos ter um grande avanço aqui junto com essa parceria e esperamos sim que a sociedade possa ser acolhida com mais essa demanda a ser realizada dentro da Associação Comercial de Cana dos Carajás. Esse é um grande passo da ciência, não é? Porque nós já no mundo jurídico, há dois anos nós utilizamos exatamente esse artifício que foi dado pela lei. Nós só podemos entrar em qualquer processo se nós tivermos certificado digital. Então acabou aquela história de papéis, de acumulir papéis, tudo realmente nós tratamos com o certificado digital. Da mesma forma os empresários acessarão as receitas, acessarão o Ministério da Fazenda, acessarão todos os órgãos do Brasil pelo certificado digital. Então nós estamos em outro patamar, nós estamos nos comunicando agora no mundo virtual e quem não tiver o certificado digital está no passado, já foi ultrapassado. Então é hora de modernidade. E a CIACA, que é uma agência moderna, ela dá um grande passo à frente agora, levando os seus associados a esse novo nível de realmente fornecer a eles o certificado digital para que eles não procurem mais advogado nem contador. Eles podem acessar e ter as informações que eles precisam. Nossa instalação hoje na associação comercial vem como uma forma de trazer mais benefícios para o associado, apesar de a gente atender todo mundo, o associado e o não associado, o associado vai ter condições especiais e ele vai ter um preço diferenciado. O certificado hoje está acessível a todas as pessoas, existem vários serviços que estão disponíveis de forma online, tanto no portal do Gov, que você pode fazer isso de forma mais fácil, através do certificado digital, com procedimentos jurídicos, aberturas de empresa, até mesmo transações bancárias com nível de segurança maior. Raquel, quem tem quase profissionais que utilizam a certificação digital? Apesar do certificado hoje estar disponível para todas as pessoas, os profissionais que mais necessitam dele são os profissionais da área contábil, contábil, os advogados e os médicos agora com prontuário eletrônico e a possibilidade da telemedicina.